E aqui estamos nós mais uma vez, depois do nosso intervalo, para continuarmos neste diálogo com o Sr. Dom Francisco Serra Coelho, neste dia em que toma posse da Arquidiocese de Évora. Esta Arquidiocese que o recebeu como seminarista e que a 29 de junho lhe concede o dom do sacerdócio. Deus fez o que o jovem Francisco queria, ir para uma diocese onde fosse preciso fazer obras. Não é verdade, Sr. Dom Francisco? É verdade. Estávamos a falar da ordenação. O Sr. Dom David de Sousa presente foi o instrumento de Deus que solicitou, nesses anos difíceis, do seminário de Évora, porque o despovoamento que aconteceu pós 25 de Abril, naquele calor revolucionário conduzido pelo PREC e depois em contexto de reforma agrária, exatamente nesse ano 80 começava uma equipa nova o seminário, a sua função. Essa equipa nova que assumia um novo reitor, um novo diretor espiritual, um novo formador diretamente ligado aos jovens, que é o atual Sr. Cónigo Eduardo Pereira da Silva, já, de facto, os outros, em referência, tirando o Sr. Cónigo Salvador Dias Terra, já não estão connosco, mas já era uma equipa, de facto, a começar, presidida pelo Sr. Cónigo Lourenço Serrão Lavaz, de Saudosa Memória, e pelo Sr. Cónigo Filipe Marques Figueiredo, também de Saudosa Memória, que era o diretor espiritual. Então, o Sr. D. David procurou também relançar um pouco o seminário e acolheu o meu pedido, porque fui eu que pedi, que fiz um requerimento, enfim, com a documentação própria vinda de Braga, para que eu pudesse ser admitido. Lá veio o sim do Sr. Arcebispo. Por isso, ele sentiu muito gosto em estar na ordenação. E há um pormenor curioso. Terminamos o curso só dois alunos. O meu companheiro e com discípulo, Cónigo Carlos César Moraes Chantre, do Algarve, e eu fizemos com o Sr. D. David o retiro preparatório para as ordenações, no Seminário da Luz dos Franciscanos, em Lisboa. Por isso, o Sr. D. David veio, com uma alegria enorme, com a sua paternidade, com a sua bondade, com a sua experiência de Alentejo, aqui tinha estado com o Arcebispo, de 65, 81, estar na ordenação. Esteve também oferecendo a vocação a Évora, o Sr. D. Eurico Dias Nogueira, e quem era o Arcebispo de Évora, o Sr. D. Maurílio de Galveia, presidiu, e foi ele que me impôs as mãos e que me ordenou o presbítero, e que me recebeu, com todos os sacerdotes desta diocese, que impuseram as mãos com ele sobre mim, me recebeu neste presbitério, aonde me senti amado, acarinhado e desafiado a crescer, a amadurecer, na relação com os meus irmãos padres e com o povo de Deus. E o Sr. fez exatamente o que eu desejava, que era ir para uma paróquia que precisasse de ser iniciada, porque esta conversa era conhecida pelo Sr. D. David, e também foi conhecida pelo D. Maurílio, fui para uma paróquia que existia desde 1967, salvo erro, dia 8 de dezembro, por ereção canónica do Sr. D. David de Souza, paróquia Nossa Senhora de Fátima, que tinha como sede uma igreja que estava dentro da cidade histórica das muralhas, a Igreja de São José do Convento Novo. Eu acho que é importante explicar que a paróquia Nossa Senhora de Fátima é uma das zonas novas da cidade, as zonas que apanham os bairros do Granito, Freleixo, Pites, Bacelo, Coronheiras, uma zona nova, fora de muros. Sem dúvida. Portanto, Évora cresceu muito, com a sua elevação a património da humanidade e a vinda da Universidade para Évora, fez com que o centro histórico se tornasse, de facto, incapaz de albergar toda a população, e Évora estendeu-se fora das muralhas, talvez em 40 mil habitantes. Neste momento, as quatro paróquias que envolvem a cidade, novas, criadas por D. David de Souza, mais a paróquia de Nossa Senhora da Boa Esperança, envolverão 45 mil pessoas. E aí, eu sou colocado numa delas, a Senhora de Fátima, que não tinha igreja, não tinha estrutura. Porque ela, como estava a dizer, era dentro dos muros da cidade. Exatamente. Que era apenas para o serviço dos batizados e dos casamentos, porque as pessoas desejavam uma igreja. A vida da comunidade acontecia em situações provisórias e precárias. Por exemplo, quando se estendeu para fora das muralhas o culto, foi, em primeiro lugar, numa pequena construção muito precária, pré-fabricada, em que o Sr. Padre José Maria Cristóvão celebrava a Eucaristia no Freireleixo, junto ao campo de futebol, e que depois passou a ser um espaço de arrumações, um armazém. Houve uma interrupção da celebração da Eucaristia e foi, no ano de 1983, depois da ordenação do Padre Agostinho Rodrigues de Freitas, hoje capelão da Guarda Nacional Republicana e parco das paróquias de São Cristóvão e Santa Susana, em Alcácer do Sal, que se retomou o culto, novamente, no espaço dos bairros, assim ditos. Numa corte de animais. Numa vacaria. Numa vacaria. Essa vacaria foi limpa, com criolina, passe a publicidade do produto e nunca deixou, porém, de cheirar a animais, não é? O gado, enfim. Ali, na maior precariedade e simplicidade, se começou a celebrar a Eucaristia e depois continuou o Sr. Padre Manuel José Dourado Marques, hoje parco da Unidade Pastoral de Reguengos de Monsaraj e professor do Instituto Superior de Teologia de Évora, em dois anos consecutivos, e depois cheguei eu e dei continuidade. Dali fui para a escola primária, porque era tão precário o espaço. Quando chovia, a água brotava da base, portanto, entrava pelo pavimento. as pessoas tinham que ter, digamos, estruturas de madeira para não molhar os pés. Mas a comunidade continuava a reunir-se lá? Perfeitamente. E depois, na escola, naquilo que é o ginásio da escola, mas uma escola também sem, digamos, condições, já foi feita uma escola nova, porque não satisfazia plenamente aquele espaço, celebrávamos a Eucaristia. Depois passámos a celebrar num armazém de fruta. Imagina, um armazém de fruta da família Almada, que em face de memória é o Sr. Almada e a Dona Isabel, que já faleceram, que abriram o seu espaço de armazenamento de fruta, eram comerciantes de fruta, e aí, com os sacos arrumados, eu e um colega que trabalhava comigo, o Sr. Cónago Mário Tavares de Oliveira, hoje, Parco da Cidade de Vendas Novas, um dos parques, o Parco Moderador, fazíamos dominicalmente acontecer a Eucaristia. E na zona do Granito, três polos de uma paróquia que hoje terá mais de 10 mil pessoas, no terceiro polo era numa garagem em que se tirava o carro e se celebrava a Eucaristia. A catequese era dada ou no ginásio da escola, ou então no armazém de fruta, ou então na garagem e na cozinha e nos aposentos das casas privadas da vizinhança no bairro do Granito. A sede dos escuteiros foi uma família, a Lourdes e o Mário, que, de facto, emprestaram para que aí houvesse a possibilidade do agrupamento 37 ter a sua sede durante muitos anos. Eu, enfim, com este espírito histórico, estou a ser muito conciso no sentido de procurar concretizar os nomes também numa atitude de memória, gratidão e, ao mesmo tempo, testemunho de fé. Não me posso esquecer que as procissões, as vias sacras eram feitas intensamente. As pequenas comunidades, a aprofundar a palavra de Deus, a que chamávamos Assembleias Familiares, chegaram a ser 32. Tudo sem igreja. Éramos uma igreja sem igreja. Éramos igreja. Rezávamos o terço no Freio Aleixo, no mês de Maio, debaixo do Márvore, em frente a um café, que ainda lá está, nesse bairro do Freio Aleixo, e aí nós rezávamos o terço. Lembra-me perfeitamente de irmos com a Nossa Senhora semana a semana a cada um destes bairros e Nossa Senhora ser recebida nas casas da comunidade. Eu vivia na Casa Sacerdotal, depois de ter vivido no Pássio Episcopal, exatamente porque não tinham de morar. Viver na Casa Episcopal foi uma forma de eu ter cama e mesa. e roupa lavada, como se costuma dizer, porque não tinha, de facto, Casa Paroquial. E o Padre Mário vivia também numa residência comunitária de sacerdotes. Foi assim que nós começámos a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, que depois cresceu em estruturas de grande dimensão. Enfim, foi feita uma igreja, uma casa paroquial, um salão paroquial, um centro de dia, um apoio domiciliário, um centro juvenil, um espaço de berçário com três salas, de creche com três salas, de jardim de infância com três salas, teve um ATL com espaço para 120 crianças, um centro de apoio às famílias carenciadas através de uma carita esparoquial, a distribuição de alimentos dos excedentes comunitários europeus a mais de 300 famílias, uma capela aí também dedicada a Santa Beatriz da Silva, dedicada a Santa Francisca Xavier Cabrini e a São Frei Aleixo, este centro comunitário para os filhos de Fátima e depois uma capela então, como ia dizer, a Santa Beatriz da Silva. Isto foram muitas centenas de milhares de euros com os terrenos doados na pluralidade partidária. O terreno da igreja foi doado pela Câmara Municipal na altura com maioria absoluta da dita APU, ou seja, liderada pelo Partido Comunista Português. O mesmo aconteceu depois com um lar que uma instituição fez construir na paróquia e que tinha uma relação muito íntima com a paróquia, o lar de São José Operário. É uma instituição particular de solidariedade social que tem um amplo lar de idosos que o terreno também foi doado por esta mesma digamos, organização partidária em maioria absoluta na Câmara. Eu refiro isto para perceber que é possível trabalhar com toda a gente. Foi financiada a igreja pelo governo então liderado por Cavaco Silva, primeiro-ministro e foi inaugurado no tempo do primeiro-ministro António Guterres. É curioso, quando se serve o povo não há fronteiras ideológicas nem limites digamos assim de dar as mãos a quem por bem e com boa vontade deseja edificar construir o bem comum. É possível trabalhar com todos desde que esteja em causa a verdade da dimensão do serviço e da promoção humana. Foi de facto concretizado esse desejo que Deus pôs no meu coração ser um padre que tinha que construir do zero uma paróquia que só existia em gestação. Estava em trabalho de parto e foi necessário de facto ajudar a dar à luz essa paróquia. Conjuntamente com outras duas. A paróquia da Igrejinha com uma bela irmida igreja paroquial do século XVI mas que precisava de recuperação urgente e foi de facto um povo maravilhoso com as suas festas e com algum auxílio também a nível do Poder Central que se fez um restauro de grande dimensão e qualidade. Quero referir para além do padre Mário Tavares de Oliveira o diácono José Maria Monteiro que connosco trabalhou incansavelmente e depois a paróquia de São Mansos que sendo uma terra com muita história porque aí se situa a possibilidade muito séria com critérios históricos da presença e do martírio de São Mansos nessa simbólica comunidade foi também necessário restaurar a igreja com um outro diácono que o senhor já chamou a si e que eu faço aqui preito de memória e gratidão e também de sufragio a Mácio Mouquinho. Este trabalho foi trabalho rural na igrejinha e em São Mansos. não me coube de facto uma tarefa de continuar ou apenas de conservar uma tarefa de uma pastoral que eu diria de manutenção. Coube-me a sementeira querigmática o primeiro anúncio o ir às casas das pessoas o bater à porta o entrar nos pátios mais pobres o aproximar-me de casas de pessoas sós e isoladas e fazer aí o primeiro anúncio de Cristo e procurar ser enfim uma imagem muito pálida de bom pastor ou do bom pastor. O senhor não me faltou com a sua fidelidade. Mas pediu-lhe mais pediu-lhe que depois de terminar o curso de teologia no Instituto Superior de Teologia de Évora fosse fazer a licenciatura em teologia e em filosofia em Roma e depois que fizesse a sua licenciatura em História Eclesiástica na Universidade Gorgoriana e fizesse o percurso todo o percurso de doutoramento que por por doença do sardote professor de História teve o senhor Dom Francisco teve que voltar mas não desistiu nem Deus nem o senhor arcebispo entendo em 2008 manda-o arranja permite forma de fazer o seu doutoramento em História pela Universidade Fénix Internacional University que importância teve toda essa formação académica na pastoral que desenvolveu não só na pastoral da docência mas na pastoral paroquial há aqui uns pormenores que importa precisar eu vou para Roma fazer a História da Igreja para a Universidade Gorgoriana acontece que o Instituto Superior de Teologia em 1988 é o ano em que eu parto não tinha grau académico era um curso superior sem grau académico e quando eu cheguei à Universidade Gorgoriana propuseram-me que tinha que adquirir de facto um grau académico para poder entrar ou uma licenciatura canónica em Teologia Dogmática ou então os bacharelatos canónicos em Filosofia e Teologia e foi o que eu fiz os bacharelatos canónicos em Filosofia na Antoniana e concluí a minha formação teológica de Évora na Salesiana bacharelato canónico que correspondia à licenciatura civil sim, sim e no entretanto eu entro para a Universidade Gorgoriana e vou numa circunstância de exigência e de urgência porque tinha falecido o professor de História da Igreja muito conhecido o senhor doutor padre doutor César Batista que é o autor de uma tese importante ainda hoje a última palavra sobre o tema a Igreja de Portugal ou Portugal melhor dito e o cisma do Ocidente as diversas posições que Portugal foi assumindo na questão do cisma do Ocidente da bicefalia papal e depois da tricefalia com o concílio de Pisa os três papas e a resolução do problema no concílio de Constância eu vou porque era necessário substituí-lo por isso faço a licenciatura faço o currículo de doutoramento na Gregoriana inscrevo a tese de doutoramento na Gregoriana e fiz como tema D. Augusto Eduardo Nunes professor da Universidade de Coimbra e Arcebispo de Évora no contexto da Primeira República percebi ao visitar os arquivos de um modo muito especial aqui da Arquidiocese e com a ajuda de uma grande figura que tinha organizado e que já me tinha despertado para o assunto o Sr. Conor Alcântara Guerreiro que havia um filão muito interessante a explorar na questão D. Augusto Eduardo Nunes da Primeira República e também compreendi por uma investigação feita pelo professor de História da Igreja de Braga professor doutor José Paulo Abreu conor José Paulo Abreu que D. Augusto Eduardo Nunes tinha uma capacidade de intervenção visionária na questão da doutrina social da Igreja ou seja se tinha antecipado na sua tese de doutoramento em Coimbra em 1880 a Arrero Novaro na questão da doutrina social da Igreja então a partir desta constatação eu propus essa tese de doutoramento e vim lecionar e o meu professor que me havia de acompanhar na tese de doutoramento padre dias de sério da Universidade Gregoriana tem uma trombose e morre passado algum tempo aí é que eu me confrontei em dificuldade séria de continuidade e com as minhas idas aos Estados Unidos e com o meu encontro com a comunidade portuguesa na América fui conhecendo uma universidade que na altura tinha a novidade hoje enfim até faz sorrir a grande novidade de administrar à distância cursos incluindo doutoramento aquilo que toda a gente hoje faz que é mandar um trabalho por e-mail ouvir a opinião do professor naquela altura era algo de novo porque não não tínhamos ainda se não o MS dose o início enfim dos programas de computador e eu evidentemente com o trabalho paroquial com a responsabilidade dos cursinhos que se tem dado e com as aulas de história da igreja percebi que só desse modo eu conseguiria fazer um doutoramento com uma orientação assim à distância porque não conseguia ir para Roma fazer um trabalho permanente de doutoramento junto da universidade então fiz a transferência do doutoramento da universidade gregoriana para esta universidade aí tive que completar um currículo porque me foi exigido de quatro ou cinco cadeiras agora não me lembro bem e fiz então a exercitação e entreguei a exercitação e veio de facto a habilitação final com os reconhecimentos devidos sempre nesta linha de um serviço à comunidade naquilo que dizia respeito à preparação dos novos sacerdotes quando um padre é docente e tem esta missão de preparar novos sacerdotes sente um apelo permanente ao testemunho de vida sente um desafio enorme a transmitir alguma coisa mais do que enfim conhecimentos académicos a nível académico também foram acontecendo publicações com reconhecimento digamos dos pares como membro da academia portuguesa de história da sociedade científica da universidade católica do centro de estudo de história religiosa da universidade católica do conselho científico desse mesmo centro de estudos da academia de artes e letras da sociedade de geografia de lisboa os pares foram dando sinal digamos de que aquilo que eu fazia tinha alguma validade também a este nível de critério científico e académico mas não era essa digamos a prioridade transmitir com fidelidade a história da igreja com um olhar de quem percebe que está ali a história do novo Israel do povo de Deus em construção o senhor continua a escrever uma história com o seu povo hoje a história da igreja é como a história de Israel do novo Israel e é necessário cruzar com essa história o olhar de fé e descobrir Deus nessa história não com um olhar providencialista mas como quem percebe os sinais dos tempos e os lê não é a mesma coisa ler a história da igreja com fé ou sem fé nem é a mesma coisa fazer o ensino da história da igreja com fé ou sem fé claro quando nós investigamos a história da igreja é uma metodologia científica rigorosa que traz os factos à luz do dia que os reconstrói mas os factos que têm exatamente sempre uma urdidura de causa e efeito tem porém um antes um primeiro antes aquilo que é a origem de tudo onde nós podemos perceber que há um fio uma urdidura uma teia que faz acontecer com sentido com pedagogia com uma dimensão didática procurando educar o senhor faz com o seu povo um caminho e vai fazendo momentos de libertação vai fazendo acontecer momentos também de identidade e de crescimento nessa identidade de identificação com ele é exatamente nesta estrada que permanece aquele que olha para a história da igreja com fé procurei o fazer e enfim há muito por fazer agora nesta arquidiocese com tanta riqueza patrimonial e com uma grande dimensão histórica gostava senhor arcebispo já estamos a acabar o nosso tempo mas não poderia e não gostava de terminar sem fazer uma espécie de jogo eu vou lhe dizer algumas palavras e o senhor arcebispo em jeito telegráfico também apresenta no fundo as suas ideias as ideias de um presente olhando para o passado não é preparando o futuro está disposto senhor arcebispo com certeza então poderíamos começar pela palavra evangelização prioridade da igreja aquilo que tem que começar por ela própria a igreja que se evangeliza a igreja que se encontra com a palavra de Deus e constantemente se revê e se recria para ser mais fiel a essa palavra esposa de Cristo e a seguir ela tem que levar essa palavra à humanidade testemunhando-a e ao mesmo tempo a partir de si própria fazendo o reflexo dela acontecer do modo muito especial através da humanização da beleza do amor de Deus comunicado à humanidade através de nosso senhor Jesus Cristo e presente na igreja seu sacramento universal de salvação esta realidade para a qual existe a igreja a igreja existe para anunciar o evangelho para testemunhar o evangelho para pôr na vida todos os dias o evangelho em prática e para fazer perceber à humanidade que o evangelho é de facto uma feliz circunstância e ao mesmo tempo contributo para a felicidade do homem para a libertação do homem religiosidade popular Paulo VI com muita clareza nos ajudou a compreender que é um ponto de partida para a evangelização na carta magna da evangelização evangelho inuciandi Paulo VI faz exatamente a proposta de como devemos olhar para a religiosidade popular uma riqueza um lugar onde encontramos a fé a fé vivida e enculturada aliás ele ensina que uma fé só atinge verdadeiramente um povo quando se torna cultura desse povo e é aí que nós descobrimos na cultura desse povo a religiosidade popular e devemos de saber olhar para essa riqueza e perceber como ela nos pode ajudar a fazer crescer no evangelho a não ser apenas algo cultural mas também de cultual ou seja de encontro com Deus e é necessário fazer essa estrada também com purificação com pedagogia com capacidade de passar da cultura à convicção da herança cultural tradicional à convicção pessoal mas é uma digamos tarefa que não pode nunca fazer a confrontação e a distribuição ou seja em nome da evangelização entrar em choque em agressividade para o Estado Popular seria uma falta de senso Nossa Senhora a mãe da Igreja a quem Nosso Senhor Jesus Cristo lhe entregou na pessoa de João a Igreja e como mãe pedagoga mestra catequista da Igreja nós olhamos para ela e percebemos que ali está o ícone do discípulo de Cristo ela é mãe e educadora porque é essencial da maternidade ser educadora então quando a Igreja se pergunta como há de ser sente-se Maria como Maria no seu sim à vontade de Deus constante na sua humildade inegociável ela é a verdade é transparente absolutamente colocada na palavra de Deus percebemos claramente a sua dimensão de serviço a serva do Senhor está para se servir a sua dimensão missionária aquela que dá Cristo ao mundo que o leva a Isabel que o dá aos magos que o apresenta aos pastores aos de perto da sua cultura aos de casa da sua língua aos pastores e aos de longe aos de fora aos magos porventura aos sábios que vêm com outras línguas e culturas ela é capaz de dar Jesus a todos a Igreja povo de Deus a Igreja comunhão a Igreja mistério a Igreja serva há de olhar também este sacramento universal de salvação como nos ensina Urso Bono Baltazar há de olhar para Maria e há de também ser Maria comunhão povo de Deus mistério podíamos considerá-la sacramento universal de salvação com a Lumen e a Igreja e Maria a Igreja é Maria e só mais duas Alentejo essa pergunta é muito interessante porque é preciso inculturar a missão pastoral neste povo que tem uma cultura forte a cultura alentejana tem identidade e no seu húmus nas suas raízes mais profundas encontramos os valores cristãos é um povo que não começa do zero é um povo que já vem a caminho que já tem muita história de encontro com o cristianismo e é necessário que saibamos cruzar a proposta da evangelização com a história deste povo temos que ter também noção das sombras desta história esta história que o povo do Alentejo fez com o cristianismo não é só de luzes somos a terra de São João de Deus somos a terra de Santa Beatriz da Silva mas há muitas sombras eu lembro que houve momentos enfim marcados pela escuridão intensa também aqui na cidade de Évora onde esteve o inquisidor Mor do reino há páginas desta cidade muito duras também ao nível da relação entre o testemunho da fé caridade fraterna e solidária que devemos ser sempre e o povo não podemos esquecer que há feridas claro que lembrar estas feridas tem a ver sobretudo com a consciência da igreja e com aquele gesto que muito nos recomendou São João Paulo II no milénio que saibamos pedir perdão que saibamos não apenas pedir um perdão ritual e por isso formal mas um perdão que tem de compromisso com esse povo de sentirmos com ele que somos todos pecadores e frágeis que nos irmanamos nisso e por isso que nos entendemos bem na nossa fragilidade e que a igreja quer estar com os frágeis porque ela também é frágil porque também já experimentou o seu pecado e aí nós poderemos fazer um encontro com a misericórdia de Deus e a igreja ser mestra de facto a partir da sua própria experiência ser testemunho de quem também recebe o abraço misericordioso de Deus acho que devemos estar no Alentejo com esta sinceridade estarmos com este povo comungar todos os dias a história deste povo o seu sofrimento aqueles que sonham um mundo melhor e que fazem acontecer essa proposta por outros dinamismos tudo o que é válido merece credibilidade e por isso devemos dar as mãos a todos os que querem na verdade fazer acontecer a justiça a dimensão de um lugar para os que não têm voz Sr. Arcebispo acabaram de me informar que os tempos foram todos mais do que terminados e é sempre difícil ter que terminar uma conversa quando temos um bom conversador eu acredito que me vão perdoar mas eu teria que ter a última que ele cresça e eu diminua para eu comentar claro crescer Jesus é essencialmente edificar a unidade da igreja ser capaz de ser construtor da comunhão que eu diminua que todos os dias pegue na minha cruz e não olhe para trás neste sentido de fuga de escape de desistência mas que consiga amar até ao fim como Jesus e até ao fim não é uma questão cronológica é na dádiva da vida Senhor Dom Francisco foi bom estar aqui consigo ainda por cima num dia como este em que tomo a posse da nossa arquidiocese obrigado por nos conceder este tempo obrigado por ser o nosso pastor e obrigado por querer partilhar com os seus diocesanos e com todo Portugal a sua história a sua vida e também penso que neste último momento os seus pontos de vista para a igreja e para o mundo muito obrigado um abraço a todos os que são família Canção Nova neste dia que já vai muito longo e que a esta hora porventura já encontrará da minha parte algum cansaço próprio do esforço deste dia foi bom terminar assim a entrada nesta diocese e ao mesmo tempo o abraço recebido deste povo para todos com um olhar muito atento a toda a população da arquidiocese de Évora um obrigado muito profundo e é assim e é desta forma que nós terminamos este programa em diálogo com Dom Francisco sem recolho com certeza não faltarão oportunidades para continuarmos em diálogo talvez isto seja já um repto que eu estou a lançar ao Senhor Dom Francisco quem sabe um novo programa agora que o programa as alianças de Santa Maria estão quase no seu final em diálogo com Dom Francisco quem sabe vamos ver mas por enquanto que seja sempre em diálogo uns com os outros todos com Cristo por amor a Deus e ao mundo obrigado por ter estado connosco e um até sempre por SCOTT que seja o som abone O que é isso?